Olha! Glambox especial Garotas Estudas Então vamos abrir, né gente? Olha, eu já andei funçando aqui a caixa, lógico, né? Que eu já queria saber o que vinha E aí veio o folhetinho, como sempre, explicando os produtos E eu gostei dessa edição que veio bastante produtos no tamanho normal No tamanho grande E é lógico que eu também gosto de testar os produtos que vêm no tamanho mini Pra testar, mas assim, quando vem produto grande, a gente gosta mais, né? Claro que a gente fica mais feliz Então, gente, Glambox especial Garotas Estudas Essa caixinha foi, lógico, preparada pela Camila Coutinho do blog Garotas Estudas Então foi preparada toda, assim, com produtinhos que ela gosta Eu tô olhando aqui que ela falou que foi preparada com muito carinho e tal Então vamos ver os produtinhos, né? O primeiro de todos que eu fui logo abrindo, porque eu fiquei super curiosa Foi o perfume É o In Love É isso? Saison In Love Saison In Love Então, eu já fui logo abrindo porque perfume é aquilo, né? Ou você ama, ou você odeia Eu amei a embalagem logo de cara Ó Ele veio no tamanho grande Tem quantos ml? 50 ml Eu acredito que deve ter maior, deve ter de 100, né? E, gente, ele é... Maravilhoso Ele é doce, mas ele não é um doce doce, entendeu? Ele é um doce, assim... Ele é suave, muito bom Deixa eu ver o que tá escrito aqui Ele tá falando Fragança pra graças românticas que exploram uma delicada mescla de flores com frutas Eu não senti... fruta não Eu senti mais cheirinho de flor mesmo Nas notas de saída, toda a doçura do pêssego e ameixa úmida Há toques de bergamota e pimenta negra No corpo rico, buquê de flores composta por muguê, rosa Rosa, os mantos, gardênia, jasmin, orquídea e ashok flower Ashok flower Nas notas de fundo, uma combinação exclusiva de ambar, musk, baunilha, sândalo e cedro Preço sugerido, R$50,50 Achei super barato Eu achei muito cheiroso Muito, muito, muito bom E amei, que veio grande Outro que eu achei super curioso Também veio em tamanho full Olha esse aqui É o primer para cabelos, gente É o primer para cabelos da Caedo D.D. Cream Cabelo e Corpo Inspirado no D.D. Cream O produto reúne benefícios e é um único produto para corpo e cabelo Com proteção UV e enriquecido com óleo de argã Isso eu já tinha visto Desde cabelos rãos macios, hidratados e sedotes malhados sem frizz e com muito mais brilho Promove proteção de calor, proteção térmica e solar Além do poderoso hidratante corporal Gente, olha que curioso Ele pode ser usado como primer capilar Está escrito aqui, primer capilar Não sei se vai dar para vocês verem Aqui, está vendo? Primer capilar aqui E pode ser usado como hidratante corporal Assim, pelo preço Eu não usaria no corpo, não Eu só usaria no cabelo Ele é esse preço sugerido R$91,00 e o de R$110,00 Esse aqui é o de R$35,00 Eu usaria no cabelo O KP Cream atua diretamente nas imperfeições dos cabelos Reduzindo até 80% das pontas duplas Recompondo a massa e protegendo os fios no corpo Diminui o efeito das agressões diárias e promove a hidratação da pele Não Achei o máximo Um produto que põe usar no cabelo e põe usar no corpo Eu só vou usar no cabelo Eu achei a textura dele Está vendo? Bem cremosinha Bem... Ele é cheiroso demais Achei ele com uma textura assim Tipo... É um creme assim bem... Ele não é aguado Ele é um creme mesmo Hidratante Ai, ele é muito cheiroso E o produtinho de maquiagem Veio uma paleta de sombras Que... Da Esca Esca, se fala assim? Quem vai amar essa paleta aqui é a Bruna do Palos para Feministas Eu já fico imaginando ela fazendo um tutorial com essa paleta Está vendo? Que ela é bem sereia Ela adora essas cores azuis Dá para ver? Estou com medo de cair Vem essa paletinha De sombras Estou fazendo aqui Essa é a quarteta de sombras Que oferece cores intensas Ótima aderência e textura vilzada Além desse estojo azulzinho São 11 estojos com combinações diferentes Para você montar um look novo a cada dia O preço sugerido é R$39 Aqui, além desse azulzinho que foi mandado para a gente Tem outras 11 paletas diferentes Essa aqui eu também achei bem bonita Com uma corzinha meio bordô Dá para ver? Outro produtinho de maquiagem que eu amei foi esse batom aqui Eu não sou muito fã de batom vermelho Mas gente, olha esse vermelho Também é da Esca Eu não sei se a luz vai ajudar Está ficando mais claro Mas ele é um vermelho mais fechado Deixa eu mostrar para vocês Gente, olha isso Está vendo? Ele é um vermelho mais fechado E também é da Esca E ele tem fator de proteção 18 Tons vibrantes graças às cores puras e intensas desde a primeira aplicação Com fator de proteção 18 Possui textura cremosa e oferece 10 tonalidades Então, além desse vermelho tem mais 10 tonalidades Amei a textura desse batom Amei, amei, amei Outro produtinho de maquiagem que veio foi esse lápis delineador olhos negro intenso Eu não abri ainda, então deixa eu abrir com vocês Também é da mesma marca Esca, delineador para olhos negro Não vai ser preto, né? Aqui Eu não sei se está focando Focou um pouquinho Nossa, super bem pigmentado Aqui Isso aqui é que eu estava testando o delineador Não esse, nenhum que veio aqui na caixa, não Gostei da textura dele E ele está dizendo Macio, acabamento natural e cor intensa São 7 tonalidades para conferir mais glamour e expressão no olhar Produto à prova d'água Muito bom, porque lápis de olhos Eu tenho um negocinho aqui com alguns lápis E olha, nenhum, nenhum que eu tenho é à prova d'água Tem da Quindice Berenice, tem da Dylos Tem da NYX, tem da Vult Nenhum é à prova d'água Já tinham me perguntado isso? Eu não sabia que existia Gente, que burrice, né? Eu nem sabia Esse aqui é à prova d'água Pode chorar à vontade Agora vamos aos taxezinhos, né? De amostra que veio Que veio para a gente testar Esses dois produtinhos aqui Já vieram na caixa de setembro Se eu não me engano Que eu até gastei um E um está aqui É, veio na caixa acho que de setembro Que era, ai não lembro Que era a caixa de setembro Caixa de setembro ou outubro? Eu lembro que esse produto aqui já veio E eu já usei É muito bom Ele é um anti-idade Quer ver? Hidratante anti-aging Facial Creme Ele é, tem fator de proteção 15 E fórmula exclusiva Com ativos derivados de pão dos brasileiros Que hidrata, protege a pele De efeito danol de radicação solar Radiação solar Radicação não Radiação Evitando envelhecimento precoce Enriquecido com estratos botânicos Associados à manteiga de carité Contribui para a manutenção Das condições de normalidade da pele E na redução dos sinais de envelhecimento O preço sugerido dele é 256 reais Eu lembro que eu até falei Gente, o preço é puxado, né? E veio dois sachezinhos para eu testar Esse aqui eu já testei Já amei Vale super a pena Ele é muito, muito bom mesmo Ó, a sensação desse produto aqui é o seguinte Você passa ele Aí lógico que na hora você não vai sentir nada Eu geralmente passo creme em anti-idade antes de dormir Quando você acorda de manhã A sensação que dá É que ele meio que puxou a pele, assim, sabe? Tipo, não vai dar Não vai puxar a sua cara toda Mas você usando ele Né? Todos os dias, tal Ele vai automaticamente puxando a sua pele Então é uma anti-idade ótima Muito, muito bom Veio dois Graças a Deus Porque 256 reais Vai demorar um pouco para eu comprar Esse aqui eu não abri ainda Não testei Ele é Native Native Nose Clean Adesivo para limpeza profunda Adorei Esse aqui é muito bom Não esse Eu não usei esse Mas eu já usei adesivo de limpeza para poros do nariz Aí tá dizendo Lave bem o rosto Molha o nariz Aplique somente a parte brilhante do adesivo do nariz No centro para as bordas Deixe agir por 20 minutos Retire com cuidado das bordas para dentro Né? Para dentro Ele extrai cravo e cebinhos Pontos pretos de Higienizando e melhorando o aspecto da pele Preço sugerido 9,80 Embalagem com 3 adesivos Achei O máximo Eu já usei de outras marcas E eu gostei Então acredito que esse seja bom também Preço sugerido 9,80 Super baratinho Do nariz Veio um varezinho Mais pra ti grátis Do básico.com Super presente para as glam girls E veio um Tive que isso Parabéns Você ganhou uma massagem Honor Relax O Honor 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 Dux De 30 minutos Na Honor Da estética Então foi isso gente A glam box especial Garotas estúpidas Eu Veio perfume Veio bastante produto No tamanho grande Eu gostei Achei super bem Achei super bem preparada Essa caixinha Quem ainda não sabe O que se trata Essa caixinha da glam box É um serviço Que você assina E aí você recebe mensalmente Uma caixinha Com produtos surpresas Quem quiser testar Faz a assinatura Pra receber a caixinha Eu particularmente adoro Que eu recebo um monte de novidades Pra testar Recebo produtos Que eu as vezes Não acharia pra comprar E eu acho que vale super a pena Essa aqui veio especial Garotas estúpidas Que é da Camila Coutinho Do blog Garotas estúpidas E é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica aí em gostei Pra ajudar a divulgar meus vídeos Segue no canal Segue no Instagram Curte a fanpage Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau